Boa noite caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E no programa de hoje iremos tratar do tema Renovação Carismática Católica. Acho que você já deve ter ouvido falar da Renovação Carismática, muito conhecida também pela sigla RCC, ou você participou de algum movimento, ou tem alguém da sua família ou conhecido que participa do movimento da Renovação Carismática. É que no último dia 7, houve uma mudança de coordenação da Renovação Carismática, do movimento da Renovação Carismática Católica aqui da arquidiocese. E a gente então convidou o antigo coordenador e a atual coordenadora já empoçada. Então vamos falar aqui com os nossos convidados, com Luiz Alberto Trindade Braga, que é o ex-coordenador. Luiz Alberto, seja bem-vindo nesta noite. Aqui é o Janela Aberta. Boa noite, é uma alegria grande estar aqui participando desse programa, falando sobre aquilo que a gente gosta muito, que é o movimento da renovação. Esperamos aqui estar passando para o público aquilo que nós vivemos e experimentamos no movimento. Também estamos recebendo a nova coordenadora, Antônia Gleiciane Araújo Pereira, que sábado assumiu a coordenação da Renovação Carismática. Gleiciane, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Theo, pelo convite, pela oportunidade. E é um prazer poder participar aqui com você e falar do movimento que nós fazemos parte, através do qual nós servimos a nossa igreja. Tá. Eu falei na abertura, assim, talvez você já tenha ouvido ou nunca tenha ouvido falar. Eu acho difícil alguém não ter ouvido falar da renovação carismática católica. Mas, como pede o bom jornalismo, a gente tem que fazer a pergunta clássica. O que é a renovação carismática católica? A renovação é um movimento da igreja e, como movimento, tem como objetivo a evangelização, que é o nosso objetivo central. Dom Alberto Taveira, nosso arcebispo, nos denominou, nos nossos encontros nacionais, que é a sessão nacional para a renovação, de apóstolos da efusão do Espírito Santo. É uma denominação que hoje nós assumimos. E a nossa função, a partir do grupo de oração, é levar a palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus, reunir pessoas afastadas, fazer com que as pessoas possam, novamente, se integrar à Santa Igreja, à Igreja Católica. Agora, Luiz, quando é que começou a renovação carismática católica? Quando começou? Então, a renovação carismática católica, em termos internacionais, ela começa em Duquesne, nos Estados Unidos, em 67, alguns anos após o início do Conselho Vaticano II. Inclusive, nós temos o Conselho como um momento profético para o movimento, porque, a partir daí, a partir do chamado do Beato João XXIII, de fazer a Igreja viver um novo pentecorte, surge um movimento. O movimento, ele se expande pelo mundo, vem para o Brasil na década de 70, com o padre Jonas Habib, padre Haroldo Han, e chega aqui no Pará, por Santarém, também na década de 70, se não me engano, em 73. A década de 70 parece que foi o grande início, né? O grande início. Parece que teve também, teve nos Estados Unidos, um início muito grande, foi um pouco nessa época, na década de 70, assim, o despertar. Exatamente. Na verdade, nós chamamos de um novo pentecostalismo, que não foi só na Igreja Católica, né? Foi em geral. E veio para o Brasil, veio para o Pará, a partir de Santarém, e Santarém se expandiu e chegou aqui em Belém na década de 70, 73, se não me engano, com a dona Jurema, está bem idosa hoje, fundou o primeiro grupo de geração aqui na Basílica Santarém. Aqui na Basílica, né? Exatamente. Um grupo antigo, até. Um grupo antigo, grupo que ainda funciona toda terça-feira ainda. Às 15 horas? Às 15 horas, isso. Está muito bom, inclusive, tá? A renovação hoje se expande ainda, né? Nós estamos nesse processo de expansão ainda. Agora, por que, Gliciane, o nome renovação carismática? Porque também esse nome carismático já virou posse de todo mundo. Tudo agora é carismático, tem Igreja Carismática Católica já confundindo as coisas por aí, enfim, esse nome virou um pouco de, né, sendo utilizado por todo mundo. Queria que você explicasse o que é renovação carismática católica. Por que esse nome? Na verdade, renovação carismática católica é um termo que é usado muito para nós aqui, né? A renovação, o movimento da renovação, ele recebe outros nomes em outros lugares do mundo. Ah, é? Quais são os nomes, assim? Por exemplo, na Itália, ele chama de renovação no espírito, chama de, tem até, já recebeu o nome de novo, é, pentecostalismo, mesmo dentro da Igreja Católica. Agora, para nós, para o Brasil, para a América Latina, nós chamamos de renovação carismática católica, né? E carismática por causa do uso dos carismas, que é o que nos identifica, é um dos pilares da identidade do movimento. Ah, tá, agora entendi. Que é a prática dos carismas, como fala Paulo. Agora, carisma significa dom, pelo menos no texto grego, carisma, a tradução para português ficou dom. Então, o que é, então, o carisma? É o dom, mas em que, como é que ele se traduz, assim? São os dons que nós recebemos pelo, do Espírito Santo, né? Certo. Então, quando nós falamos de, essa vivência carismática, ela remonta lá à experiência dos apóstolos, as primeiras comunidades, que nós vemos que Paulo trata muito disso, né? Na carta aos coríntios, capítulos 12, 13 e 14, ele desenvolve toda uma teologia, uma doutrina sobre os carismas. E é exatamente essa prática, essa expressão. Assim como Paulo fala, a oração em línguas, ou falar em línguas, as profecias, o dom de ciência, o dom de sabedoria. Então, o carisma é um dom, né? Como você mesmo falou, que é dado pelo Espírito Santo. A partir dessa experiência, a partir do momento que você se abre a essa experiência do Espírito. Agora, Luiz, como é que alguém descobre um dom? Vamos imaginar, o pessoal está assistindo a gente, né? E diz assim, ah, ela falou, o Theo disse que era o dom, ela explicou que era o dom. Bom, como é que alguém descobre o seu dom? Bom, tem um documento, não recordo agora, que fala que, é um bispo que fala sobre isso, ele fala que todo mundo tem um dom, pode ser manifestado, né? Dentro do movimento da renovação de carismática católica, o dom se torna carisma, serviço, quando ele é colocado à disposição da igreja. Os carismas são para a igreja de Jesus Cristo. As pessoas que participam do movimento, mais especificamente da renovação carismática, entram, conhecem, experimentam, participam, e à medida que vai caminhando, vai sentindo, vai experimentando. Certo, certo. O serviço. Claro. E há um discernimento, claro, óbvio, para isso, coordenador do grupo de oração, junto com o núcleo do grupo, que trabalha pelo grupo de oração, está rezando em cima disso, conversando com as pessoas. Qual é o teu chamado? Minha função, eu gosto mais de falar em público. Então, você pode ser um formador, pode ser um pregador da palavra. Não, a minha função é mais rezar pelas pessoas. Pode ser um intercessor, que é um dos ministérios. Ah, quer dizer que vocês lá, sim, ajudam a pessoa a encontrar aquilo com o que mais ela se identifica. Posso dizer isso? Exatamente. A pessoa reza, sente no coração o desejo, por exemplo, de pregar. Nós temos alguns ministérios de nova renovação. Tá, quais são esses ministérios? Pregação, intercessão, formação, Ministério de Música e Artes, jovens. E a partir da entrada no movimento, as pessoas vão se identificando. Olha, eu gosto mais de trabalhar com a juventude. Certo, certo. Então, há uma oração, há um discernimento junto com a coordenação, sempre em conjunto com a coordenação. Para que a pessoa não venha por si própria se colocar como o escolhido. Então, há um discernimento, há um direcionamento, a pessoa se encontrou. E o movimento vai encaminhando para formações que acontecem aqui na Arquidio Acese, aqui na Cura Metropolitana. Ah, ocorrem aqui as formações? Temos formações mensais dos ministérios. E como é que se dão essas formações, Gleiciano? Assim, essa formação de que é para o grupão ou é para os coordenadores? A formação, ela é para o que nós chamamos de servos do grupo de oração, né? Então, ela é já fechada para aquelas pessoas que já passaram por uma experiência dentro do grupo de oração, que fizeram um seminário de vida, que o núcleo do grupo de oração, junto com o coordenador, já fez um discernimento, né? Porque além disso que o Luiz falou do, ah, eu gosto de falar em público, eu gosto de pregar, eu quero pregar, começa assim, pela vontade da pessoa que nós achamos que é um chamado de Deus, né? Certo, certo, claro. Para oferecer esse serviço à igreja, mas passa pela confirmação, pelo discernimento do coordenador. Então, esse servo, que já fez o seminário de vida no Espírito Santo, fez um seminário de dons também, né? Onde ele vai aprender sobre a oração em línguas, a palavra de ciência, de sabedoria. Então, ele vai ser direcionado para um serviço dentro do grupo de oração. Ah, quer dizer que é uma preparação. Exatamente. Você não dá o microfone para qualquer pessoa, né? Tem que, sem dúvida. Exatamente. Eu fiquei pensando, meu Deus, é um risco. Então, para ser um pregador, é alguém que você viu que já fez uma experiência real do Senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Que resolveu assumir Jesus na sua vida, né? E doar a vida na igreja, servindo na igreja. Então, ele faz parte, ele é convidado pelo núcleo do grupo de oração a servir naquele ministério. Se é para intercessão, então, ele vem reunir aqui todos os intercessores dos grupos de oração. A intercessão é aquele que fica orando, rezando pelos outros. Exatamente. Não pelos outros. Porque, na verdade, todos rezam na renovação. Porque aí, parece assim que tem os que rezam e os que não rezam. Por isso que eu estou perguntando. A intercessão, ela reza especificamente pelas necessidades do movimento, né? Porque rezar, por exemplo, alguém está precisando de oração, aí a gente já é alguém do ministério de oração por cura e libertação. Que vai fazer um atendimento, vai rezar pela pessoa, vai conversar, vai ouvir, né? Tem um momento de partilha para depois fazer um momento de oração. A intercessão, ela reúne para rezar pelas necessidades da igreja, pelos nossos sacerdotes, pelas necessidades do movimento, pelos eventos que nós vamos realizar. Mas aí, tudo isso também envolve uma vida, uma vida de oração, uma vida sacramental. Então, essa formação é que eles recebem nessa reunião mensal. Deixa eu ver se eu entendi. Então, uma pessoa que quer ir para a renovação, claro, ela vai, depois vocês vão dizer como ela pode fazer para ter acesso à renovação. Ela primeiro se confronta com a proposta do Evangelho, assim, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Aí, depois, o grupo, a comunidade vai ajudá-la a discernir onde ela mais se encontra com a possibilidade de dispor da sua vida, do seu dom, do seu carisma, para a igreja. Mas aí ela precisa também, como a gente diz no popular, comer um pouco de feijão, ter formação, ter um processo de conversão, ter feito uma mudança, uma metanoia, uma conversão, um processo pessoal, um acompanhamento espiritual. E aí, na verdade, depois desse engrandecimento, ele começa a se projetar dentro dos carismas. É isso ou eu esqueci alguma coisa? Exatamente. Esse é um processo. Toda a vivência de metanoia é um processo diário. A conversar é diária. A conversão, ela se dá no dia a dia. Então, o irmão entrou no movimento, veio de uma realidade que não é de igreja, por exemplo, tem muitas dúvidas, não mais cultou os santos, critica o Papa, tem várias pessoas de vários níveis, né? Então, está vivendo uma vida irregular, um não matrimônio, entrou no movimento da renovação, experimentou o Senhor de Jesus, começa a experimentar uma vida nova, começa a mudar de vida. Ok. E aí, a partir dessa mudança de vida, né? E aí vai um ano, dois anos, ela começa a experimentar o grupo semanal. E aí, a partir dessa experiência do grupo semanal, ela é chamada a conversar com a coordenação, para ser formada, até porque, não vamos colocar microfone na mão de quem tem dúvidas teologais, doutrinárias graves, até para não gerar o despreparo de outras pessoas. Então, o que acontece? Não é seletivo, no sentido de selecionar os melhores, não. Não significa isso. Mas, os mais disponíveis, os que estão com interesse de evangelizar, né? De levar Jesus Cristo. Aí, entra no movimento, passa por todo o processo que a Clecene falou aqui, e nós ajudamos nesse processo. É a partir das formações, a partir da experiência de oração que é intensa, sempre, não para. É oração, formação, sempre. Aí, nós preparamos a pessoa um, dois anos, e aí começamos a colocá-la para fazer o trabalho ministerial. Certo. Então, pregação, formação, intercessão, e aí onde é necessário, dentro do movimento. Eu ouço muito de pessoas da renovação carismática, que eu conheço um pouco, realmente, o movimento. Então, eu estou aqui aprendendo com vocês. Eu ouço muito da experiência deles de conversão. Como é que foi para você, Luiz, a sua experiência? O que é que te levou para a renovação carismática? Eu conheci a renovação em 2002. Eu entrei no grupo de oração da universidade, o POU, grupo de oração universitário, chamado de Maranatá. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, exatamente. Vem Senhor Jesus. Conheci, quando eu estava no segundo ano do curso de História, na UFPA, conheci, eu fazia parte da PJ, já estava em alguns pastorais. E, quando eu conheci o movimento da renovação carismática católica, eu estava, eu estou ainda no processo, mas antes, eu estava no processo de metanóide, de conversão, de mudança de pensamento, de vida e tudo mais. Conheci a renovação, eu já tinha parado de fumar, só que algumas coisas, alguns vícios ainda não carregavam comigo, né? Entrei no movimento da renovação, a PJ foi muito boa para o meu crescimento, a PJ me deu uma base interessante de igreja, a PJ. Só que é uma etapa de passagem, né? A pastoral da juventude, né? Isso, a PJ, exatamente. Entrei na renovação, me olhei, me enxerguei muita coisa da minha vida, vícios que eu tinha em relação a não acreditar mais em Maria. Namorei com uma protestante, né? Que tirou praticamente de mim a devoção à Nossa Senhora. O culto à rainha, né? Exatamente. Aí, conheci a renovação e fui experimentar. A renovação tem uma função interessante, né? Que é nos fazer amar a igreja, né? Depois que eu conheci a renovação, eu passei a amar a igreja, passei a amar a doutrina da igreja. Não concordava com muita coisa de imediato, né? Passei a amar a igreja, passei a viver uma experiência mesmo que eu nunca tive experimentado. Não mais faltei à missa, que era muito comum faltar a celebração. A vida sacramental mudou para você? Fiz a primeira Eucaristia, eu nunca tinha feito. Ah, é? Estava com 22 anos. Sempre, 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 primeira Eucaristia. Fiz a primeira Eucaristia, fiz crisma, né? Casei, né? Matrimônio. Tudo por conta de uma experiência que tive. Não queria mais casar. Não queria mais matrimônio, né? Quando eu estava vivendo outras experiências, né? E depois que eu conheci a renovação, a renovação foi uma alavancada da vida sacramental. Olha, que bom. Conheci o movimento, conheci o padre Fabrício Mironi pela universidade, o que me deu um grande impulso, né? E aí, coordenador da renovação, sem querer, fui escolhido, fiquei dois anos e hoje continuo como servo dentro do movimento. Quer dizer, serviu para você como um espelho, para você se olhar, é isso? Exatamente. A renovação... Claro, com a graça de Deus ali, né? Sem dúvida, não é um espelho só. A renovação, ela me fez enxergar algo que eu não vi em mim, que são os dons, que é a presença de Deus. E aí, eu comecei a transformar a minha vida e hoje sou muito feliz por viver o movimento. E a Gleiciane, como é que foi a sua história? Você é uma moça tão nova, não deve ter tido tantos pecados e se convertido. Já deve ter nascido já na renovação. Como é que foi? Estou brincando. Infelizmente, né? O pecado você comete assim de montão. Então, o tempo não é tão determinante. Eu sempre fui católica, né? Sou de uma família católica. Perdi a minha mãe aos 11 anos, mas ela me deixou uma boa base cristã, a catequese desde cedo. Então, desde cedo também comecei a ser catequista. Fiz a crisma também logo na adolescência. Sou de Capitão Poço. E no encerramento do ensino médio, eu vim para Belém, 2001. E depois da morte da minha mãe, já comecei meio a ficar um pouco afastada, né? Ia, não ia. Ia uma vez por mês a missa e tal. E quando eu entrei na universidade, esse processo de afastamento, ele só foi intensificado. E na universidade comecei a viver fora da igreja, outros pensamentos. Fui mudando a maneira de ver, de entender, de acreditar. E deixei completamente a igreja, né? E entrei na universidade em 2002. Em 2006, eu ouvi falar do grupo de oração. Já tinha conhecido a renovação carismática em Santo Isabel, um grupo de oração de um amigo meu. Mas que não fiquei muito tempo, né? E depois vim embora para Belém. Mori um tempo em Santo Isabel, vim embora para Belém. E aí perdi realmente o contato. Em 2006, eu ouvi falar do Gol, que é o mesmo grupo de oração universitário que o Luiz participou. Quando eu entrei, ele já estava, né? E quando eu entrei no grupo de oração, eu já recebia convites há muito tempo desse meu amigo lá de Santo Isabel. Mas eu não tinha vontade de ir. Na verdade, eu brinco com ele que quando eu via ele de um lado da rua, eu atravessava para o outro, que eu sabia que ele ia me chamar para o grupo de oração. Mas entrei em 2006, comecei a sentir, já estava num processo de vontade mesmo de voltar para a igreja, né? Já de um pouco de tristeza pela vida que levava. E comecei, fui a primeira vez no grupo de oração. Quando eu fui a primeira vez no grupo de oração, eu me senti atraída, chamada por aquela experiência que eu vi. Eu não fiz a experiência, mas eu vi e me tocou. Aquela experiência, um bando de universitários. Quando eu entrei no grupo de oração, o grupo de oração lá reúne de meio dia até 15 para 1, por aí. É o intervalo dos estudantes. E eu fui lá e vi aquela multidão de universitários, vários cursos diferentes. E eles rezando. E uma proposta de vida diferente dentro da universidade, aquilo me atraiu. Oh, que bom. E eu comecei a frequentar semanalmente o grupo de oração. Logo depois veio um congresso que eles organizaram. E aí, daí em diante, a minha vida mudou completamente. Eu voltei para a igreja. Fui deixando aos poucos a vida que eu levava, distante da igreja. Aí, logo que eu entrei, entrei em janeiro. Já fiz, voltei a fazer a confissão pela Páscoa. Então, confessei pela Páscoa e, graças a Deus, desde aí, tenho lutado para permanecer firme. Na verdade, Deus tem mantido vocês. Eu acho que isso que é importante, se manter perseverante. E eu acredito que vocês devam escutar vários testemunhos de pessoas que participam da renovação com essa trajetória de mudança de vida. É comum escutar esses testemunhos? É muito comum. Eu tenho um meu compadre, ele foi traficante, foi assaltante lá em Marituba. O nome dele é Jefferson Alencar. Ele participou de um grupo de oração, porque ele queria namorar com uma menina do grupo de oração. Aí, ali, Deus o encontrou, né? Ele encontrou Deus. E ele conta isso? Ele já contou isso? Ele conta, conta o seu testemunho. Ele é pregador, inclusive. Quer dizer, você pode revelar, então, né? Eu fico preocupado agora. Meu Deus, já está lá. Ai, cara. Ele sabe, né? Já se acertou com a justiça. Exatamente, exatamente. Todos acertam com a justiça. Inclusive, hoje, ele sai para pregar. Já foi pregou em Santarém. Que legal. E ele testemunha muito. Ele gosta muito de estar nas casas penais. Ele gosta muito de estar no meio dos traficantes para anunciar essa verdade, né? De uma pessoa que assaltava, que traficava, passou a ser uma pessoa de igreja, né? Inclusive, ele até é um pouco questionado por protestantes e tudo mais, porque no grupo de oração que ele faz parte lá em Marituba, Esses protestantes estão indo para o grupo de oração, né? Por conta do testemunho, da atração que é viver na igreja de Jesus Cristo e a igreja católica, né? Testemunhos são muitos, né? Em todos os grupos de oração tem testemunho de pessoas que viveram de uma forma e hoje vivem em outra, por conta da experiência do movimento da renovação, né? Renovação Casmática tem a proposta essa mesmo, como movimento, trazer as pessoas para a igreja para poder experimentar isso e depois testemunhar a sua mudança de vida. Quer dizer, as pessoas que estão assistindo a gente, então, não precisam ter medo da renovação, né? Tipo assim, porque às vezes as pessoas podem pensar, meu Deus, eu sou tão pecador, eu sou tão ruim, eu já fiz tão, tão, tanto mal, será que alguém vai me aceitar? Então, é apenas o objetivo é este, de não ter medo, não precisa ter medo. Não, a renovação é aberta para todo mundo, ela é um grupo aberto, semanal, todos podem participar, qualquer situação que esteja vivendo, a intenção é você ir lá e experimentar Jesus Cristo e aí, a partir dessa experiência, você vai escolher, né? O que é viver, se quer viver para a igreja em Jesus Cristo ou não, né? Mas ainda é para todo mundo, para todo mundo. Se não fosse assim, eu não teria entrado no movimento, né? Claro, nem eu. Há uma certa confusão, né? Às vezes pelo desconhecimento, a gente pode enumerar várias razões, que especialmente a nível de paróquia, no relacionamento das pastorais com o grupo de oração, às vezes ficam muitas coisas sem serem esclarecidas. E aí é comum as pessoas dizerem assim, ah, mas o pessoal do grupo de oração ou da renovação querem ser mais santos do que os outros, ou querem ser mais do que os outros. Na verdade, essa experiência do espírito, essa experiência pentecostal, ela é tão forte, que nós queremos buscar uma vida diferente, né? Uma vida realmente evangélica, que é o que todo mundo que está na igreja quer, ou então não estaria lá. Mas, se você for conversar com a maioria do grupo de oração e do movimento, tem uma experiência de pecado, às vezes que até, se a gente não tiver mesmo uma fé firme em Cristo, você pode até dizer, será que é verdade? Mas, Deus, Ele vem e muda a nossa vida. Então, a renovação, ela é, como as diferentes pastorais, ela é uma porta, ela é um momento, ela é uma porta ali de experiência de Deus, para que você possa, com essa graça de Deus, buscar a mudança de vida. Então, não tenham medo de procurar a igreja e o grupo de oração, e as diferentes espiritualidades que a igreja nos oferece. A renovação carismática católica, ela oferece, assim como todo movimento, todo pastoral da igreja oferece, aquilo que a igreja tem de melhor, os movimentos, as pastorais, né? Como falava o saudoso João Paulo II, a igreja é um jardim, com muitas flores, né? A renovação não é o melhor movimento, né? Eu sempre prego isso, sempre formo assim os nossos céus, não é o melhor. Ele é um movimento da igreja, que tem a função de levar as pessoas para viver a vida eclesial. Então, por conta disso, acho que o que assusta um pouco, né? Um pouco da radicalidade que a gente vive, né? Isso assusta algumas pessoas. Em que sentido a radicalidade? Em sentido de, por exemplo, né? Alguns irmãos da renovação, que tiveram a experiência de alcoolismo, por exemplo, radicalizou, não quero mais colocar uma gota de álcool na boca. Nós sabemos que alguns irmãos gostam de tomar o seu vinhozinho de vez em quando, a sua cervejinha. Isso não é ruim, mas pela experiência que o irmão teve antes, que não quer experimentar mais aquilo, não quero mais isso. Isso, para algumas pessoas, é algo que, por exemplo, afronta algumas pessoas. E não é para ser assim. Cada um vivendo junto nas suas pasturais, nos seus movimentos, contribuem para que a obra de Deus avance e alcance outras pessoas. Está entendendo, Théo? Muito bem. Aqui eu estou entrevistando o Luiz Alberto e a Gleiciane, que são, digamos assim, representantes da renovação carismática católica. A Gleiciane é coordenadora atual, o Luiz é o antigo coordenador. Estão falando sobre esta experiência carismática aqui na Arquidiocese de Belém. Mas não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e volta já já. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a renovação carismática católica, a RCC. Estamos recebendo aqui o ex-coordenador e a nova coordenadora, o Luiz Alberto Trindade Braga, que é o ex-coordenador, e a Antônia Gleiciane Araújo Pereira, que é a nova coordenadora. Sábado, o que foi a transição? Houve uma missa do Alberto, aí você entregou o posto a ela. Como é que foi lá? Então, a coordenação são dois anos, né? Aí, no último ano de coordenação, no caso, ano passado, houve a eleição. E, a partir da eleição, a gente determina uma data para a posse. Na verdade, a minha coordenação terminou dia 31, né? Só que, oficialmente, ela assumiu dia 7, com a missa presidida por Dom Vicente Zico. Ah, foi Dom Vicente que você presidiu. Tá, tá certo. E como é que você se sentiu sendo escolhida como coordenadora? Quando saiu a fumacinha branca, como é que você se sentiu, Gleiciane? É uma missão e tanto, não é fácil. Eu tenho pensado nisso todos os dias, né? No tamanho dessa missão, a nossa arquidiocese, ela é grande. É uma arquidiocese bem dinâmica, então nós temos realidades diferentes. Hoje, a renovação, ela está espalhada em metade das paróquias que nós temos na arquidiocese. Então, é realmente uma missão árdua. Quando aconteceu a eleição, em novembro do ano passado, eu não esperava ser eleita a coordenadora. Porque eu estava, na verdade, com outros planos. Eu tinha sido convidada para ir fazer um trabalho no Marajó. Lá, a renovação carismática tem uma casa de missão, né? Tem uma casa de missão na cidade de Breves e tem uma na cidade de Afuá. O que você chama de casa de missão? O que que é? É uma casa da renovação onde moram alguns missionários, né? Esses missionários estão lá para contribuir com a igreja local. Então, eles fazem um trabalho de evangelização através de uma rádio, a Rádio Santana. E eles fazem também, tem um barco que eles saem visitando as comunidades que recebem a presença da igreja, às vezes, uma vez por ano. São pessoas consagradas? São leigos consagrados ou não? Eles não são consagrados. São leigos que dedicam um ano, dois anos da sua vida nessa missão. Passam um tempo em formação e aí vão lá dedicar um ano. Depois de um ano, eles decidem se querem ficar ou se querem retornar para as suas atividades, né? Geralmente são pessoas já formadas, que já saíram da universidade e estão lá dedicando um tempo para a evangelização. Então, eu tinha sido convidada para ir para lá, representar o movimento lá na Prelasia do Marajó. E, de repente, fui eleita aqui para Belém, né? Então, foi um susto. Eu estava indo para lá também muito por causa da minha busca do discernimento vocacional, o que que eu vou fazer, qual é o caminho que tem que seguir. Mas aí Deus me incubiu dessa missão. E aí estou aí à frente do movimento. Foi um susto. Mas acho que depois de dois meses já diminuiu. Fica agora o desejo de realizar um bom trabalho junto com os coordenadores de grupos de oração e toda a equipe que vai me acessar. E qual é o trabalho que faz a renovação? Já sabemos que rezam bastante, são muitos santos. Mas qual é o trabalho que fazem? A renovação tem algumas instâncias. A renovação é um movimento muito organizado, muito ligado às instâncias. Nós temos o grupo de oração, que é a base. Nós temos a instância da arquidiocese ou diocese. Temos a instância estadual, a instância nacional e a internacional. Cada instância tem um representante. O grupo de oração é um coordenador. A instância diocesana tem o coordenador da arquidiocese ou diocese, com um grupo de coordenadores, que é o conselho da arquidiocese ou diocese. Na instância estadual, nós temos o coordenador estadual, com um núcleo formado por coordenadores diocesanos e assim por diante. Cada um tem uma função específica de discernimento. A base, o grupo de oração, tem a função. O nosso objetivo geral de renovação é evangelização. Tudo o que nós fazemos é para evangelização. O grupo de oração semanal, os nossos encontros como seminário de vida no Espírito Santo, de carismas, os nossos carnavais, os rebanhões, os nossos congressos, são todos com a função da evangelização. Essa é a função da renovação. A partir da evangelização, você arrebanha almas para a igreja, Jesus Cristo. Essa é a função central. Batismo no Espírito Santo, refusão no Espírito Santo a partir da evangelização. Nosso central é isso. E o que é o batismo no Espírito Santo? Então... Na boa, eu não entendo o que é. O batismo, para nós, renovação carismática católica, o batismo no Espírito Santo, que é citado várias vezes na Sagrada Escritura, para nós é um reavivar, um despertar da vida sacramental. Quer dizer, não é um outro sacramento. Não é para isso. Que pode gerar essa dúvida, né? Que parece que há um batismo e há um outro batismo. O batismo sacramental, ele é perfeito, único, indelével, não muda. Só que algumas pessoas que se batizam, com o passar do tempo, né? Quando crescem, às vezes fazem até crise, mas somem da igreja, não experimentam mais essa vivência sacramental mesmo e até eclesial, né? O batismo no Espírito Santo, para nós, geração carismática, significa o despertar dessa vida sacramental, da vida em Deus. O batismo no Espírito Santo é um movimento de Deus na nossa vida, que nos leva de novo a essa prática de vivência eclesial. É simples. Você vai no grupo de oração, ou seja lá, um movimento ou outra pastoral, ali você se encontrou, experimentou Jesus Cristo novamente, e aquilo que estava guardadinho no coração, os dons que foram ali recebidos no batismo, e começam a se aflorar novamente. Ainda há pouco ela falou dos carismas, né? Nós chamamos de dons extraordinários, alguns carismas, né? Como ela citou alguns, o dom da palavra de ciência, o dom da sabedoria, eles se manifestam, mas os dons que nós recebemos no batismo, que são os infusos, permanecem conosco. Só que nós somos experimentados. E aí o batismo, ele vem como que reanimar essa vivência, essa prática. Certo. O Espírito da nossa vida. A gente tem um formador da renovação, o seu Manuel Paz, que ele dá um exemplo que pra mim ficou muito bom, logo no início da minha caminhada, quando ele dava isso, eu conseguia entender o que é esse batismo, né? Que é a experiência, a experiência de Deus na sua... Na realidade mesmo, é uma experiência de Deus. Então, o que ele diz? Que o batismo no Espírito Santo é como uma limonada, né? É a limonada e que você coloca o açúcar e esse açúcar decanta. É como, às vezes, está o Espírito Santo em nós. Nós recebemos o Espírito no nosso batismo, alguns confirmaram no crisma, mas ele ficou ali. Você não deu espaço pra a ação do Espírito. Você não tem uma relação com o Espírito Santo, né? E é como aquela limonada, que o açúcar ficou ali no fundo, decantado. E o batismo no Espírito Santo é esse mexer. É você remexer pra que a limonada possa ficar doce. Então, o Espírito é essa efusão da graça de Deus que já está em nós, né? E que se manifesta através de vários frutos. A busca da vida de conversão, a busca da vida sacramental, uma nova relação com Deus, um novo gosto pelas coisas de Deus, pela vida na igreja, pela vida comunitária. Como fruto dessa experiência. Certo. E o que é, é uma coisa também que eu já escutei falar, repouso no Espírito. O que é também isso? O repouso no Espírito não tem ainda nada teológico, estudos, que demonstram que seja de maneira mais concreta, né? As pessoas falam muito, né? Falam muito, exatamente, né? O Dom Alberto, inclusive, fez um artigo aí, mandou pra Dom Rafael, pra explicar um pouco do que seria isso, o repouso, o dom dos línguas e tudo mais. O repouso no Espírito, para que nós fiquemos bem claros pra nós, é uma experiência, tá? Que acontece com a pessoa que está rezando, né? Nós dizemos assim, né? Ela é tomada do Espírito, o corpo da pessoa fica como que, não diria paralisado, diria que fica sem movimento, a pessoa cai numa sonolência. A pessoa cai? Numa sonolência, né? Algumas pessoas também caem ao chão, né? E por conta disso, né? Algumas pessoas até se assustam, né? Inclusive, a recomendação, isso acontece muito nos encontros fechados do movimento, né? Porque alguns orientam no tempo, porque algumas pessoas têm medo e tudo mais, né? O que acontece? No repouso, a pessoa, o que é que nós, o que é que os padres que estudam um pouco mais isso falam? Como o padre Antonelli, né? O padre Robert de Grandes falam muito sobre isso, é que é um estado onde a pessoa está sendo ali tocada pelo Espírito Santo. Nada de mal. A pessoa está em sã consciência, ela está acordada. Agora ela está num momento ali, né? De oração, digamos assim, né? Porque não se assustem quando vem isso. Nós só não recomendamos que os grupos fiquem impondo as mãos qualquer um pra isso acontecer. Ah, porque tem que impor as mãos? Como é que funciona? Não, nem sempre, Théo. Porque o repouso ali é algo natural, acontece. O Roberto fala isso naquele artigo. A pessoa está rezando, de repente, entrou num estado de oração, que a pessoa, ela cai numa sonolência e repousa. Em alguns casos, como na renovação, nós temos a imposição das mãos, em alguns de nossos encontros. Certo, certo. Na imposição das mãos, a pessoa toca no irmão, no lado, toca na cabeça e reza pela pessoa. Certo. E algumas pessoas que estão em oração, caem nesse repouso e aí nós sustentamos, nós seguramos a pessoa. algo legítimo, algo que não machuca ninguém, é algo natural. Obviamente... Você já participou de alguma... Já. Já repousou no Espírito? Já. Já repousou. Você também, Glicene, já aconteceu com você? E aí, assim, né? Claro que, em alguns casos, as pessoas que assistem dizem, não, pô, é só ali, tá muito santo, então ele repousou. Eu sou pior, não. Não é assim, tá? O batismo no Espírito Santo não acontece pelo repouso, necessariamente. O batismo no Espírito Santo é essa experiência de Deus, né? O repouso, ele não tem que ser encarado como uma... Para os mais santos ou para... Ele é algo que acontece, né, Glicene? Não tem uma explicação lógica muito para isso. Apesar da gente... A gente sabe hoje que a experiência, ela é real, né? Ela é verdadeira. Mas também acontece, muitas vezes, como o Luiz falou, dessa indução a um repouso. E aí que nós temos que ter o cuidado para que isso não aconteça. Por isso que a gente sempre destaca. Quando nós vamos fazer um seminário de vida que tem uma pregação... Uma das pregações é a efusão do Espírito Santo. Ou batismo no Espírito Santo. Então, sempre antes do momento de oração, a gente já dá essa orientação. Que alguns podem repousar. Mas essa experiência com o Espírito, ela não está ligada ao repouso. Por exemplo, eu entrei na renovação em 2006. Eu acho que eu tive uma experiência de repouso em 2009. Eu já manifestava os outros carismos. Mas no grupo fechado. Mas no grupo fechado. Não foi assim, numa missa assim, não? Não, não. Ah, tá. Em missa, nós nem... Evitamos. Exatamente. A missa é a missa, né? O grupo de oração, os eventos da renovação são os momentos para ter essa manifestação carismática. Ok, ok. Mas nós não incentivamos isso na Santa Missa. Então, eu fui fazer uma experiência numa comunidade de vida. E aí, lá eu tive essa experiência do repouso. Para mim, a experiência do repouso, ela foi muito... Me ajudou, sim, no processo mesmo de conversão pessoal. De cura interior. Quebrou um pouco mais do orgulho, aquele medo que você tem. Ou, às vezes, você acaba sentindo... É algo que nós temos que trabalhar, né? Você vê alguns repousando no espírito e você quer. Se você não repousa, ah, mas eu já não sou digno da graça de Deus e gera toda uma... Uma inveja, vamos dizer assim, né? Exatamente. Uma inferioridade. Então, isso a gente trabalha, né? Porque os dons do espírito, eles são muitos e são variados. Como a palavra de Deus diz, o espírito, ele sopra onde quer, da maneira que ele quer. Então, a gente não incentiva, mas quando ele acontece naturalmente, nós reconhecemos que ali é a ação de Deus. Posso contar uma experiência? Claro, à vontade. Um dos meus encontros nossos, né? Ela citou aqui o seminário de vida no Espírito Santo, que é o querigma. E dentro do querigma, nós temos uma pregação chamada batismo no Espírito Santo e refusão, né? Dentro desse encontro que nós tivemos para universitários, quando eu fazia parte do grupo, hoje eu faço parte de um grupo paroquial, que é o Sassardente. Quando eu fazia parte do Maranatá, nós fizemos um encontro com universitários e uma criança quis participar, 10 anos de idade. E nós estávamos rezando, a pessoa que estava pregando, ela anunciou, agora é um momento de refusão, imposição de mãos. Algumas pessoas repousam naturalmente, ninguém vai empurrar ninguém e tal, tal. Toda a orientação que nós damos. Dentro da oração, esse jovem estava de canto olhando a explicação. Aí nós começamos a rezar, estava todo mundo meio que assustado com essa possibilidade de repousar no Espírito, né? O rapazzinho que não conhecia a experiência, não conhecia a renovação, foi o primeiro a cair nesse estado de repouso. Nesse momento que ele caiu, um menino que não conhecia nada, uma criança inocente, as pessoas que viram aquilo, quebraram um pouco aquele medo, aquele ceticismo, sabe? Aquela descança em relação ao repouso. Porque alguns pensam assim, nessa forma ainda. Ainda vem como uma indução psicológica, ou coisa parecida, né? É algo muito natural que acontece dentro do movimento e que não é para assustar ninguém. Ok. E o importante é que isso é um fruto da sua abertura ao Espírito. Uma vez eu estava no seminário de vida e nós tínhamos algumas pessoas que não pertencem ao movimento, mas estavam ajudando na lanchonete, na secretaria, que nós sempre montamos equipes de serviço. E aí essas pessoas que são da igreja, mas não têm essa experiência com o movimento, na hora da pregação sobre o batismo, que é o que vai acontecer, a infusão, Então todos entraram lá para participar desse momento. E às vezes ficam um pouco frustrados, porque não é uma coisa mágica que você vai lá e acontece. É uma abertura que você dá para a ação de Deus, né? Então, para chegar nessa pregação do batismo, para ter repouso, nós falamos sobre o amor de Deus, falamos sobre o pecado, sobre a conversão, falamos sobre o senhorio de Jesus na nossa vida, Só depois nós falamos da infusão no Espírito Santo. Entendi. Então a pessoa já teve contato com a base daquilo que é a nossa doutrina, a fé, a salvação que Jesus veio nos trazer. Aí ela está mais aberta, está mais disposta para dizer, não, eu quero essa experiência. Outra dúvida que geralmente surge é o orar em línguas. O que é orar em línguas? Bom, orar em línguas, que também é bíblico, né? Foi outra, outra, trecho que o Dom Alberto mandou para o Dom Rafael, explicando, né? Bom, oração em línguas, assim, de maneira direta, objetiva, são sons, né? Que são manifestados por uma pessoa que está rezando. Certo. Não são inteligíveis, são sons inexprimíveis que você não entende, né? Que surgem a partir de uma experiência do Espírito Santo, né? Pode haver simulação, coisa parecida? Pode, né? No entanto, como é que acontece dentro do movimento da renovação isso? Todo mundo orar em línguas na renovação? Não, nem todo mundo. Mas a maioria que passou... É considerado um carisma, um dom? Só para eu entender. Exatamente, é um dom, é um dom extraordinário, que é recebido a partir da efusão do Espírito Santo. Na verdade, o que a gente ensina quando nós estamos falando sobre os dons? Quando nós somos batizados, batimos sacramental da igreja, nós recebemos todos os dons do Espírito no nosso coração, né? Quando nós passamos a participar da igreja mais ativamente, esses dons vão sendo aflorados. Ok, ok. O dom das línguas, como você cita agora aí, é um dom extraordinário, portanto não é permanente, ele pode cessar um dia, né? E é que vem geralmente acompanhado com a oração de efusão do Espírito Santo, as pessoas recebem o dom. E, eventualmente, nos encontros do movimento, exercem esse dom com os sons, até que ter o som, é falar, é a língua que fala, você não entende, é algo que você não compreende. E o irmão que participa do movimento, ele ora em línguas dentro dos encontros, mas também quando reza em casa, é a partir daí. A pessoa não perde a sanidade, a pessoa entende o que está falando, o sentido dos sons, mas não entende o português, porque não é em português. Não é um vernáculo local para a gente se entender. Esse é mais ou menos por aí. E também vocês fazem uma explicação de que as pessoas não devem procurar renovação por causa de dons, como se fosse uma mercadoria. Eu tenho o dom tal, eu tenho... Eu acredito que vocês devam... Acredito, eu não sei, né? Que vocês devam sempre ler São Paulo, que quando diz que, apesar de tudo, o maior dom é a caridade. Exatamente. Sem a caridade, nada dessas coisas teria sentido na nossa vida. Elas seriam como um sino que bate, é uma voz que soa. Mas você acha que está com uma citação bíblica? É. Os dons, como o Luiz falava no início, eles são dados para o bem comum, para o bem da igreja. Então, sem o amor, realmente, para que ele vai... Vai ser usado a meu serviço, mas não a serviço do outro. É o amor que faz essa doação. E aí, no capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala... Então, quando a gente fala do dom da oração em línguas, nós sempre falamos de três maneiras que ela pode se manifestar. Essa orar em línguas, que é uma oração pessoal, nós oramos em línguas, mas não vamos entender o que o outro está orando. Então, é o meu espírito em oração, é o Espírito Santo que me faz orar com gemidos inefáveis, como Paulo também diz na carta aos Romanos. Mas essa oração em línguas, ela pode também se tornar uma mensagem para a Assembleia ou para uma pessoa específica, que é o que nós chamamos de profecia em línguas. E aí, ela precisa de uma interpretação. Aí, já entra, então, o carisma da interpretação das línguas, que Paulo também cita. Então, quando essa oração em línguas, ela tem uma mensagem para a Assembleia, aí ela pode ser interpretada, né? E quem interpreta? Quem interpreta é aquele que se abriu ao dom da interpretação das línguas. Essa interpretação não é uma tradução daquilo que se está falando. Então, à medida que alguém está dando uma mensagem em língua, está falando em línguas, nesse momento todos silenciam, apenas aquele que está dando a mensagem continua falando, e alguém vai sentir a interpretação daquela mensagem. Uma imagem que lhe vem na mente, um sentimento, e aí ele vai explicar o que é aquela mensagem que existe. Eu vejo que vocês andam sempre também com a Sagrada Escritura, acho que é uma orientação do movimento, isso? Vocês sempre estarem pautados na Palavra de Deus, né? Não seria só uma orientação do movimento, faz parte da nossa prática. Uma exigência, diríamos assim. Na verdade, quando você experimenta o batismo no Espírito Santo, você experimenta a vida sacramental nova, você é automaticamente elevado à Palavra de Deus. Aí começa a buscar a leitura e também a formação acerca da Palavra. Inclusive, na nossa formação, nós temos alguns módulos que trabalham a formação da Sagrada Escritura, a exigência da leste divina. Então, é muito comum você ver o carismático com a Bíblia na mão, até por conta dessa leitura frequente que ele faz. Na nossa vida urbana corrida, eu sou professor, trabalho em Marituba, sou professor do Estado. Quando tenho que pegar o ônibus para ir para Marituba, são uma hora, uma hora de viagem. Então, eu aproveito, levo a Bíblia comigo e vou lendo no caminho. É uma prática muito comum nossa. E a exigência, sim, tem de levar para o grupo de oração e para os encontros. Todo encontro que tem de igreja, o irmão de renovação está com a sua Bíblia, com o braço, ou na bolsa. Agora, Théo, eu queria só falar uma coisa que você perguntou ainda há pouco, em relação à pessoa ir para o movimento por conta dos carismas. A renovação cardimática, o que atrai a renovação, e nós temos isso como uma orientação, é a experiência de Jesus. Nós orientamos muito isso. Não estamos aqui para receber dom A ou dom B, mas para receber Jesus Cristo. E se ele quiser nos agraciar com um dom, para que a igreja seja engradecida, aí sim, nós pedimos o dom. Então, sempre para a igreja, os carismas são feitos para que a igreja cresça. Para servir, não é um bibelô. O dom não é um bibelô que você carrega. Não é para o mais santo, para o mais bonito. Para me destacar. Claro. Infelizmente, isso vai acontecer. Nós não temos controle disso. A natureza humana. Exatamente. Então, tem pessoas que vão, começam a ganhar nome, ficam conhecidos. Infelizmente, isso tem, às vezes, aconteceu no movimento. Hoje, já tem toda uma orientação para impedir que isso aconteça. Então, o pregador que prega e tem muitos testemunhos de conversão, de cura durante a pregação dele, às vezes, ele vai e começa a cobrar para ir em determinado lugar pregar, ou para ir em determinado lugar fazer uma oração. Então, infelizmente, pode acontecer. Mas nós temos exatamente aí que entra a formação que nós falávamos, porque uma experiência sem formação, ela vai ser usada de uma maneira errada, e a formação que vai ser o guardião desses carismas, para que sejam aplicados de uma maneira correta. E quem está nos assistindo, já estamos encerrando o nosso programa, e queira participar da renovação, o que ele deve fazer? Procurar um grupo de oração na sua paróquia. A maioria das paróquias tem grupo de oração. Então, procure a sua paróquia, pergunte se lá tem um grupo de oração, qual é o dia, qual o momento que se reúne, e vá lá e participe, faça essa experiência, junto com o movimento da renovação. Há algum telefone que vocês tenham, assim, em geral, que a pessoa também queira... Porque tem muita gente que nos assiste fora aqui de Belém. Nós temos na nossa arquidiocese, estrutura de arquidiocese, nós temos um escritório, que funciona aqui mesmo na cura metropolitana, né? Pois não. Podem procurar, inclusive, ficar aqui no segundo andar, né? Segundo piso, sala 900... Pergunte para a dona Edna, que ela vai indicar, normalmente, né? O número do telefone, você fala com a Socorro, a nossa secretária, é 3222-8709. Pode também acessar o nosso site, né? www.rccbelém.com.br. Então, são os contatos nossos. A gente está também no Twitter, né? Rccbelém, arroba Rccbelém. Estamos também no Facebook. Ah, dá, pois não. Renovação Carismática Católica Belém. Então, lá, são divulgados os eventos, tudo aquilo que a renovação está fazendo na arquidiocese. E tem agora, para o carnaval, alguma coisinha, daqui a pouquinho? Nós temos um evento de carnaval, que é o Encheivos. Nós ainda estamos acertando o local, mas vai ser de 18 a 21, agora de fevereiro. E quem vem pregar para nós é o Roberto Tanuz, que é um pregador da renovação, já bastante conhecido. Então, a entrada é franca e nós vamos estar divulgando aí nos meios, nas redes sociais, o local do evento. Você é muito bem-vindo. Bom, eu queria agradecer a vocês, a Luiz, a Alberto e a Antônia Gleiciani, pela disponibilidade, por terem aceito o nosso convite. Desejar sucesso para vocês no trabalho da renovação. Quem quiser conhecer a renovação, procure um grupo na sua paróquia, na sua comunidade, ou acesse os telefones, o site. Não tenha medo da renovação. E eu queria dar parabéns a vocês pelo trabalho, sucesso neste ano, nos outros. E 30 segundos para as considerações finais. Luiz, por favor. Então, a renovação carimática, se não tem na sua paróquia, venha conversar com a gente. O Dom Alberto pediu que nós criássemos um grupo em cada paróquia. Então, venha nos procurar e nós estaremos à sua disposição para criar um grupo na sua comunidade, na sua paróquia. Espero que você experimente essa mesma graça que nós experimentamos. O grupo está... a renovação está à sua disposição. Qualquer dúvida, venha nos procurar aqui na Arquidiocese. E é isso. Estamos aqui para servir a igreja. Muito bem. Grace? Esse ano agora, a gente vai trabalhar a temática do pastoreio no movimento, a nível nacional. Então, é um momento oportuno mesmo para a gente estar acolhendo, pastoreando, cuidando de cada pessoa que faz parte do movimento. A gente vai estar desenvolvendo todo esse trabalho aí na Arquidiocese durante esse ano. Inclusive com a criação dos grupos de oração que o Luiz já falou, a pedido do nosso arcebispo. Então, quero acolher, em nome de todo o Conselho da Renovação, cada pessoa que faz parte dos grupos de oração, cada grupo de oração. E você também que deseja conhecer mais o movimento, fazer parte conosco, venha que nós estaremos de braços abertos. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez pela participação e sucesso. Agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima segunda e mais um novo Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.